O estilo de treino um pouco importa, tá bom? O treino de hipertrofia com uma intensidade maior, tá? Com uma carga importante, com menos repetições, mandando ver, vai te produzir um alto gasto calórico, que é isso que conta, tá? E aquilo que a gente chama de treino metabólico, né? Que é um treino com um pouco menos carga, um pouco mais de volume, então séries mais longas, mais quantidade de séries, mais quantidade de exercícios, desde que bem dirigido, também vai produzir um alto gasto calórico, que é isso que é importante. O que está errado na sua pergunta é um déficit de 1.800 calorias. Se você estiver realmente fazendo isso, o que eu duvido muito, muito, mas com muita força, que você está realmente fazendo um déficit desse, se estiver fazendo, você está jogando músculo pela janela, tá? Porque um déficit calórico, por um caso de 150 quilos, mais ou menos, 700, 750 calorias. 1.800 é um absurdo de déficit. E isso vai te produzir uma perda importantíssima de massa magra, que não é interessante nem um pouco para quem quer emagrecer. 1.800 é um absurdo de déficit.